A CIDADE NO BRASIL O que foi? Ah, já tá na hora de acordar, hoje é sábado. Hoje a gente vai cortar o cabelo. Que mentira, eu não quero cortar o cabelo. Daqui o dia que o cabelo cresce, eu vou cortar essa partida. Ah, não mãe, você não vai fazer isso não, né? Por quê, mãe? Não. Mas ela é sua mãe? É. Ela continua sendo sua mãe, a mãe da minha mãe. Mentira? Eu comi, né? Comi mesmo. Bora, eu vou jogar. Ah, você não vai jogar, menina. Eu só penso em jogar. Vai pegar o suco de laranja, vai pegar esse suco aí, limonado aqui. Ah, meu Deus, essa menina é preguiçosa. Eu posso jogar com você, irmã? Claro que pode, irmão. Ah, eu quero saber. Você quer, você quer su... Você quer... Não, não, não. Você quer... Não, eu quero jogar. Filho, a sua irmã, você nunca jogava. Eu já tô na... No nível 32. Ai, meu Deus. Eu já jogava esse jogo quando eu era pequeno. Só que eu sigo, irmão. Olá, crianças. Hoje em dia a gente cortou pra mim, não, amém? Ah, não. Eu não vou pegar a cabela não, só ela. Não, mas... Já... Ó aqui pra você. Chega. Espera o meu. É, ganhei! Ah, quem desligou? Mamãe, você olha. Você quer filho? Você quer... Você quer churro, filho? Você quer o quê? Eu quero coco. Não, não. Estrela, não pode falar isso aí. Não, não. Parece que eu não consigo. Assim, ela tá me dando o estrelado. Não, não podem entrar vocês três. Tem três, três, quatro. E lá. Não é essa pipoca. Mãe! Você é uma pipoca. Não, não, não. Eu vou alimentar vocês. Pra não sujar a roupa de vocês, hein? Meu Deus, agora eu... É o saludo e dois. Ah, não, só é o saludo. A gente até o topista mesmo. Esse bolo aqui. Tem bolo. Esse bolo aqui. Esse... Esse... É, eu quero. Vai lá pra mim. Vamos lá. Eu quero um cafezinho, hein? Que cafezinho? Eu vou botar o cafezinho pra você. Vamos lá. Pronto, pronto, pronto. Vai dar essa... Aqui o cafezinho, filho. Obrigada, mãe. Tá muito bom. Minha, mas vai tomar esses fungos aí? Claro, vai. O que vocês têm que comer hoje? Frango. Bora ver se tem. E tem um frango, viu, gente? Não, filha. Não come, não. Tá com. Eu amo comida crua. Se não é japonês, amor. Que eu não vou. Olha aqui, é isso. Olha o CD. Cara. Não, meu cabelo roxinho. Calma, calma. Deixa eu ver a sua vez. Mano, meu Deus. Esse café tá quente aí, mamãe. Esse café... Ah, não, tá... Ah, já tá queimando. Deixa uns minutinhos aqui. Pronto. Pronto. E agora, vamos escolher o penteado guardilhado nesse ambiente. Tá legal. Eu não quero mais ficar na época. Eu quero cabelo bonitinho. Tá bonitinho. Ela, mas ficou muito bonita, queretinha, hein? Cara, eu não quero meu cabelo de volta. Uau. Ai, meu, 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 meu. Ai, gente, qual pote de cabelo você tem? Esse cafézinho tava bem bom. Bota aqui na pia. Não, gente. Não, gente. E agora eu vou pegar o celular pra falar com o meu amigo. Sua amiga vai vir aqui amanhã. É verdade? Sua amiga, né? Sua amiga. Ai, não, gente, tá que lindo. Carninha. E que você? Que você quer queijo? Você quer queijo, filha? Eu quero esse queijinho aqui. Vou assar. Tá queijo também. A gente deixa o queijo, tá? Ai, eu gosto que teve fruto. Bota meu ketchup aí. Pronto. Pronto. Já fechamos aqui. Pode comer. Você quer suco de laranja ou leite? Eu quero suco de laranja. O queijo? On a raso? Non. Pône. Oui, eu aqui. Tô, pê-la-t-il. Não vai se sentir? Pê-la-t-il. Eu amo leite. Eu amo leite. Tô, pê-la-t. Ah, não, 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 não Vocês me transformaram Um pouquinho Um pouquinho, um cachorro, um cebolinha Agora você vai pagar por isso Nossa, me desculpa Você vai ser a minha anuncia Você, a maçã E você, o morango Ah, ah, ah Ai, meu Deus, o que ele fez? Que lindo, cadê-lo de vocês Esse bebê não vai sair fácil Eu acho que vai Ai, tá muito bom Esse cabelinho aqui, tá assim Não, tia, tô tocando música de ferro Eu não gosto de música Ai, mãe, tá muito bom Come rápido, menina Senão a gente atrasa pra cortar meus cabelos Ah, eu vou deixar seu cabelo curtir Seu cabelo Seu cabelo nem quer Você quer Você quer Aqui? Não Você quer Uma agora Uma vitaminazinha? Quero, mãe E esse macarrão Também vai servir pra gente Não, né É da hora Da data Esse boy É dez horas E nove e quarenta Já vai comer logo, gente Se puder Eu tô Eu tô Tomando leite Agora É boa Eu sou Eu sou Eu sou Adolescente Fé, menina Você já pode Sozinha? Você não pode Ficar muito sozinho, não Porque eu já Tem três aninhos Eu tenho quatorze Não Aí você é uma pré-adolescente Ah, eu tenho quatorze Vou fazer aqui em outubro Aniversário da mamãe É em maio É no dia das mães E meu aniversário É É Dezembro Ah, vou sair dezembro Vai Ai, quero mais, mamãe Quero mais leite também Vai Agora Agora a mamãe vai ficar sentada Pode jogar com você Pode, mãe Não Não quero mais leite É Não dá pra eu ficar julgando Então Vocês já comiram Depois a mamãe come A mamãe vai comer de tarde Porque Sempre com um almoço desses Eu vou botar com a mamãezinha Com a mamãezinha Com a mamãezinha Com a mamãezinha Eu amo o Guaraná Eita, esse aí é muito bom Ai Tá muito choca É Esse é frigerista É Deixa eu colocar o avental Um seis Pra não deixar Aqui Oxe Mas o seis Pioraram Pronto Pronto Eu vou ficar Com o filho Agora deixaram Esse aqui Ah, você deixou pra mãe Eu vou comer queijo Porque eu amo queijo Mãe comeu a carro Eu como Ah 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 Eu como Ah Você vou deixar isso Pra de tarde Não Escutem um Um gente Bora logo Meu Deus Vem filho Vem filho Bora assim mesmo Agora pro salão Cortar meus cabelos Bom ag活 ovos Tem Me 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 Também Será que eu já cheguei primeiro que eu dei uma caminhada? Será que não deve ir muito certo, né gente? Jovem Eu dei caminhada muito boa Meu Deus, vocês estão sem cabelo Eu só tô com sobrancelha É Deixa eu ver se ele deixa eu me enxergar Menino, você ficar em pé? Eu fico, moça Obrigada É, eu escrevo no bolso Hora de vocês Ah, Adeu Menino, não Adeu, obrigada Vai, bora cortar o cabelo Eu vou sentar Eu vou sentar Esses bichinhos são muito poucos Minha irmã Vai ficar vendo o jogo Vai, vai Claro, irmão Agora você vai servir o nosso bicho Agora eu vou pegar sua cabelo de preto E você não ajeita isso Eu vou falar Eu vou falar que uma baralheira Nessa cidade Temos Temos Um balão Meu Meu Deus 9,58 Ah, não, gente Já chamaram tua A minha é de dez e meia A minha é de dez horas Eu vou até cortar o cabelo Qual cabelo você quer, menino? Eu quero cabelo menino Eu quero cabelo menino aqui Eu quero cabelo menino E agora vamos escolher o penteado mais cilhado nessa vez Ah, Adeu, eu não quero mais cilhada Eu quero cabelo bonitinho Eu vou me amar Mas ficou muito bonita a carequinha, hein? Eu quero cabelo de volta Uau Olha, olha o chibu, meu cabelo tá igual Ainda bem Chibu, né? Posso botar o chibu, né? É, vai Uau, fiquei feio, viu? Uau, ficou feio mesmo Filho, você ficou lindo Você parece um príncipe Ele vai Ele foi cortar o cabelo pra quem? Ele vai pra escola Não, esse é final de semana Hoje é sábado É, hoje é 9 de maio, né? Não Hoje é 26 de maio Não Não, mas não Um dia 5 de maio Não 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 tem o de julho Ai Não tem o de julho 2020, né? É Vai, filho, ficou um príncipe Agora, filha, você vai aqui Não tem que dar seu filho Ele vai Ele vai Ele quer pintar o cabelo de qual cor? Não, ele não gosta de dar cabelo Essa cor Essa cor de cabelo dele Não Gente, eu acho que eu já teve uma... Tá, o menino vai cortar as partes aqui Bora ver Fica aqui, tá? Não, segura Não, segura Tem que o de menino também Agora a gente vai contar, tá? Calma, calma Calma Pode contar É Hoje Pouzinho, tá? Pouzinho É É Você vai cortar o cabelo? Claro, né? Pouzinho Depois é a minha filha Tem uma filha É de uma filha mais velha Que é a pequena menina Eu vou cortar o cabelo curto A sua de 10 horas Dia 9,59 Depois é só horas Desculpa, vou usar E a minha filha Bora ver quando eles vão estar Vamos lá Ficou legal Parece Cris Vai ficar aqui Meu Deus Oxe O que você fez com meu filho? Meu filho tá tão lindo 10 horas já É sua vez Olha como esse cabelo É uma filha grande É uma filha grande É uma filha grande Vamos lá Vai O que você vai botar pra cima? Ela tem cabelo muito grande Ah não Última do cabelo dela Quanto vai dar? Oxe Vocês cortaram minhas partes Coxa A irmã ficou bonita demais Eu não sei É uma filha grande 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 Mãe Eu gostei desse cabelo Mas agora eu vou cortar essa filha Ah não O que eu digo é dói viu moço Não Isso é de 10h até 10h29 Porque depois é sua mãe Ah, não, o que vocês fizeram? Não, não Meu Deus Ficou feia A irmã ficou feia, eu quero crescer Seu cabelinho foi assim, menina Depois seu cabelinho cresce A mamãe vai cortar o cabelo O cabelo curtinho Ai, mãe, já tá acabando Agora é só lavar o cabelo Você quer pintar o cabelo? Minha cor é fácil? Esse seu cabelo? Acho que era Eu não sei Eu não tô vendo Eu já fiz o cabelo Eu já fiquei com esse cabelo mesmo Então, eu sei pintar toda essa coisa Então, pode ser pintado de azul, né? Vermelho? Quer vermelho? Quero Acho que tem, parece um tô Eu pareço um ketchup Eu faço ketchup Moço Você quer preto mesmo? Quero Tchau Agora vai dar mamãe Ai, 10 mil, 10 mil Tchau Olha o que eu vou te passar Eu vou passar um pedacinho no seu cabelo Vou passar aqui Vou passar um pedacinho no seu roupinho Ah, mas eu tô ficando cheirosa Para Para, eu tô de perfumir É Eu não posso resolver isso agora Ah não, não, você vai ter que pagar mais cabelo Eu já fiz que te arros Hoje eu não queria assim não Não, eu sou Vamos terminar aqui Porque eu dou um creme E o spray Eu vou te passar o creme aqui Olha, espera se o cabelo ficar por 11 minutos Tá ok Meu Deus Eu fiquei parecendo a Rita Rita, a personagem lá Ela tá esperando que vai cortar o cabelo também Ah, eu não quero que se conhecesse Você não tem Você tem mau gosto Não, meu cabelo roxinho Calma, calma Que eu já vou resolver isso Não, mas gente Se eu for com um cabelo bonito Você não gostou desse Então bora pra outra marca Menina, você não vai cortar o cabelo, menina? Ok Não, meu cabelo é despedado Não, meu Deus Tá muito feio Tá bonito Vamos cortar o cabelo Vai Pronto Vamos fazer roxo Agora vamos escolher o penteado mais grato Vamos cortar o cabelo dela Pra ver se fica bom Vou cortar o cabelo Eita, eu não tenho Meu cesto Olha, voltamos a ser normal Ai, irmão Você foi uma trollagem boa Foi muito boa mesmo Vai, corta Agora vai pra essa cadeira Que eu vou pegar Vou deixar essa tesoura aqui Vou Um creminho no seu pente No seu cabelo Ai, você Tá fazendo a minha testa? Não Agora é hora de De secar o cabelo É de gudu 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 Ai, eu Pronto Agora sim Vamos vestir essa roupa Amelie Estevam Eita Mãe Mãe Você já está Vocês estão no outro lado Que vocês estão com cabelos iguais Vai, mãe Sem ele ver Pronto Deixa eu pegar minha roupa Gente Joga Joga Ele vai ser Um Um Tudo hoje Aí Desculpa Você vai ser A minha filha Você A maçã E você O morango Ai, meu Deus O que você fez? Que eu vou ficar vendo você? Esse vermelho não pode sair fácil Não vai sair nem cá Não vai sair nem cá Ah, não Ah, não Eles fizeram o que a gente fez Não Bom, mãe Que botaram essa roupa em mim Trollagem Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não 23 horas 23 Tchau Chatonos Tchau Filho, vem aqui Mãe, porque você não me segura? Uh Uh Esse aqui não deu certo Uuuh Esse aqui não teve a boa chance Eu vou notar Nossa, sabe o que vai chorar hoje? Hihihi 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 Ah, mas a gente vai ter Ah, é isso Ué Hihihi 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 He engagement Hihihi 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 Agora Nós nos enxagaram I H WE Você precisa pagar 3, né? Ficou 90 reais. Tá, te dou. Tá, tchau. Bora pra casa. Bora comer lá? Bora. Se você quiser comer lá, pode. Vai pegar o coisa e pede. Vai pegar o outro e depois vai pra casa. Não! Ele é um empate. Uma carteira. De alguns escondes. Trudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud oi meu Deus eu tô com aquele dia hoje é uma rua em 36 ai dessa gravação eu tô comendo eu fiquei zucca a gente vai comer e coloquei eu quero comer no ar do japonês eu quero peixe com sushi 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 se você quer peixe com sushi peixe com sushi eu não posso comer peixe peixe com sushi tá muito bom a irmão ficou doida a irmã ficou doida a irmã ficou doida Você comprou uma pizza Comprar mais pizza Para o bebê Moça, você pagou? Não, eu estava brincando Eu estava doida E moça, eu joguei primeiro na sua cara Eu estava doida Então Vou deixar aqui E você, moça O que você quer? Que eu vou comer Eu estou com fome Ah não, é você que comprou uma pizza Você quer fazer pizza Para levar de casa ou comer aqui Tem pizza de frango? Tem Aqui, ok Ah, tá Só se comer pés com sushi Eu quero um outro pés com sushi Meu Deus, menina Você quer ficar doida? Eu já vou comer meu comer aqui Ah, comida, muito bom E eu vou pegar pizza Menino Eu quero uma pizza Pizza qual? Pode esquentar ou não? Eu quero pizza de calabresa Pizza de calabresa Você quer esquentar? Quero Você não é bem com o moço? Você não é bem com o moço? Sim Eu mandei esquentar Sim, eu mandei esquentar Aí você já sei Porque você só vai esquentar as coisas Era muito bom Eu acho que também Agora posso fazer, né? Você vai levar de casa Claro Dá o que? Obrigada Você vai pagar? Meu Deus Paguei trocado Toma Tá Já Toma Põe filha Você tem dinheiro Não Você é bocinha Não É só usar Imagina A chapa Para jogar Então Usa a minha Bacha da chapa Para jogar Bica de joquinho E agora Todo mundo Vai levar de casa Me dá o teu pescoço Se segura essas pizzas, mãe Ai Cadê? Eu choquei a pizza na bolsa Outro pescoço Eu sei Ok Vem aqui Deixa eu comer Três Eu sou Dois Deixa eu Da gente Essa vez A minha filha Ficou doida Toda vez Que ela Comer Pesco Sushi Eu acho Que comer Isso I Tindo Para Tindo Tindo Eu jogo tudo na minha cara Comi Obrigado, você ajuda a minha filha Eu escutei você batendo o cara Eu bati, que era pra bater nele A filha fica ainda meio doida Eu vou ficar assinada Eu então Ela falou que você é doida sempre Mesmo comendo peixe Quando eu como peixe E o filho vai querer o que? Eu não quero Eu vou pegar Segura essa pizza aqui, filha Tá Moça, você prepara uns ovinhos com peixe Com esse canão de ar e com isso Se prepara Pra levar pra casa Você quer isso? Eu peguei um peporino pra casa da minha mãe Minha mãe ama comida japonesa também Você já lutou A me cancei, né? A me cancei, né? Não, menina Não, menina É minha Você não quer Não é? Não Não quero não Meu Deus Eu não tô conseguindo comer Deixa eu comer Deixa eu comer Deixa eu comer Comi Meu Deus, filha Filha Tá, eu só trouxe esse bebido pra minha mãe Tá cheio aí pra minha mãe Ah, filha com mil Minha mãe gosta muito desses aqui também Outra, eu vou Vou trazer uma pra minha mãe Tá Olha lá Já pagou reais, tá? O que é essa, mãe? Tá, e quem vai segurar o menino? Menino vai Agora vamos pra casa A gente vai ter uma bela aventura Bem doida Bora Agora pegar a caixa misteriosa E depois a gente vai pra casa, tá? Tá Porque ela foi da demora Que a mamãe não tava com medo Que a mamãe tá curva Ah, ela falou que não vai sair Não, não E não tá fazendo nada de número 2 Ah, não, sai daqui Eu não quero que eu tenha leleiro Não quero que eu tenha leleiro Olha, não, deixa eu ver o que eu tô ali Não, não, não É, não, não É, não, não É, não, não Quer presente? Bom dia, seu Nelson, tudo bem? Que presente? Olá, crianças Hoje em dia a gente cortou o cabelo Ah, não Eu não vou cortar a cabelo da unilateral Não é verdade Vou pegar esses cinco presentes Uou, que grandíssima Vou dar de mistura aqui Na cabeça Prontinho, prontinho Então eu levo na cabeça Mas como eu vou conseguir levar Eita caraca, como tá pesado Mineral, acho que não Eu acho que eu vou Eu vou comer Mino, tá? Tá Mino, você vai ter que entrar aqui Porque é só por aqui Eu tô todo mundo dando Mas eu vou segurar É, mas já tá pesado, deixa pra eu Depois a gente vai pegar Eu já comprei 10 presentinhas Você pegou 5 E amanhã a gente vai pegar Tá, bora Ah, minha doutor Ninguém vai entrar na minha doutor não Depois que vai me ilumine Vamos colocar aqui uns sprays Calma, tá uns sprays E agora, vamo lá Agora vamos no tiago Vem lá Pra você Vem lá Vem lá Vem lá Porque me recomenda aí O melhor tiago que você tem A gente quer sair daqui Super estiloso Vamo lá Pronto 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 Je City QueLovin Meu Deus, eu tenho muitas aventuras Vou deixar esperar a gente aqui na cama, tá? Vou deixar aqui, meu sapato Para comer a pizza, ai que pizza boa Essa pizza toda esquentada Eu vou entregar isso para a mamãe Ai, você comeu que você atrasou a vó, menina Eu não vou dar para a mamãe Calma, calma, que eu já vou resolver isso Isso aqui eu vou entregar para a mamãe Nonico, vamos pintar o seu cabelo normal Vem aqui comigo Vamos lavar, vamos lavar Pronto, pronto Passa aqui Où a mamãe 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 É um aniversário É um aniversário Fechou 10 aqui da geladeira E botei assim Vou deixar aqui no chão Desde a geladeira Mas que o cara fez 10 minutos Um planetinha Um planetinha Não, não joga menino Peguei Minha menina Minha menina queria jogar Conseguimos jogar Aniversário do meu irmão E a outra A caixa do meu irmão E aí 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 Essa pinça é muito boa Cadê o meu saco na menina? Não, não tive saco Não é para de mexer nas plantinhas Eu vou ir na fila Coop! Estão brigando Nossa pessoal Eu vou pescar o arraso Olha eu aqui Ok, vai me alisar Vai virar e seguir Eita gente O que vai fazer? Ah, boa Pronto, já deixamos Deixa eu tirar a foto aqui Do Bingo Vai trabalhar amanhã, viu? Todo domingo Domingo e quinta Vamos trabalhar Deixa eu tirar a foto do negócio Que perdeu lá Eu tô tirando a foto do Bingo Que esse aqui é o meu trabalho escolar Ah, seu trabalho escolar Ah, seu trabalho escolar Então é isso 1, 2, 3 Hoje é dia de salão Vamos tirar a foto do ouro Que é tudo pra amanhã O ouro já saiu Estevam, você que ficou com a foto Que tivesse com a foto de bebe No cabelo Mais olha o tamanho da sua chuva Ah, a chuva é de chuva Ai, seu, o ouro tem que cortar o cabelo Todo mundo precisa Ai, o ouro perdeu Não, o ouro já está aqui A casa O ouro tem um peça A noite A gente vai poder ir dormir que amanhã tem meus médicos Ai não, eu vou te acordar de vocês, eu dormi em uma sinta Senta aí com o seu quarto, eu vou tirar uma foto Olha como você tá... Ai, não, tá aí E aí, gente, vem com a spontaneidade O que ele está fazendo? 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 Olha, plantinha Plantinha não Plantinha não Plantinha não Ele já passou Ele conseguiu Não Pegou 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 a última Não Não Plantinha não Plantinha já está na frente Eu bati no carro Botei o nível Eu estou de novo regraado para você Ai não Já Já que beleza Você está onde? Estou Estou Eu estou Eu estou De um lado Eu peguei uma velocidade péssica Eu peguei uma velocidade Você Dem reality 我的 Vermelh O meu Tal Meu Eu Ele é gostinho, mas se eu tiver aqui, eu sei, ele gasta com isso. Eu não sei se ele já trabalha tanto, ele tem dinheiro e compra tudo, eu gasto. Aquele um pouco ruim, ele já perdeu. Eu não queria assim, não. Eu não queria assim, não. Eu não queria assim, não. Eu queria aqui pra mandar uma foto pra papai no zap, é rápido. Filho, essa foi a melhor. Não, o Valentim passou, ah, o Valentim ganhou. Vamos desligar, vamos desligar. 6h59. Já amanheceu, eu não acredito. Já amanheceu. Já amanheceu, gente, já 6h. Não sei se eu era 6h01 já. Por aqui o Valentim ganhou. O Valentim ganhou, né? Ganhou. Ei, ei. Você louca. É uma agulha. Já ganhou aqui você, tá? Não me dá de segundo Ai, tô me jogando no celular Matinha Tô sentado, tá? Pega o videogame e pega o brinquedinho Onde que minha senha foi? Minutos Minutos Mas a consulta do filho já vai acabar Uma sete e quarenta Porque é muita gente lá que tem hoje Seis e meia Seis e meia Seis e quenta Seis e quenta Seis e quenta Seis e dez Seis e vinte Seis e quarenta Eu vou ser uma sete e c... Ela vai sair quando dá quase uma noite do hora Porque ela vai estar aqui em casa Então a gente pode esperar muito Então a gente vai ficar parado Faz isso que o povo dá aqui Tá dormindo Tá, bora 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 o menino não faz aula 8 e meia a aula dele é de tarde a aula dele é de 2 horas então a aula ele já tá chique daqui ao do de casa mas é só... não, ué, tu tá com a aula de dia ai ele não assiste só o do rap ele vai pelo globo play lá eu vou ser muito prode, amiga é de 2 horas 1 hora de tocar live eles vão dar 1 hora até agora bora ver quantos tamanhos esse vídeo vai ficar é de 61 eu queria que fosse 61 e 31 a gente tá quase chegando a gente tá quase se sente uma boa